Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger, agora eu não vou para a vila direto, primeiro eu vou ver como é que está meu bichinho na arena, ver se vai acontecer alguma coisa, né? Aí, cheguei na hora certa, ele está vindo, será que ele transformou? Eu acho que ele não vai transformar ainda não, vamos ver. Não transformou. E ainda, eu obtido uma espada de bronze, pô, estou bem forte, cara, eu não sei se eu consigo, eu vou tentar fazer o duelo nível 2 aqui, eu acho que talvez eu consiga vencer. Ah, ele tem 1.600 de HP? Vou dar meu golpe ali de barquiseira. Uou, 1.000. Eu sou bem mais rápido do que ele também, né? Ah, minha cabeçada é muito boa. Ah, se eu soubesse que esse seria fácil, sim. Daí, o que? Força selvagem. Ah, tá, é um dos itens para treinar ele. Opa, esse é bem mais forte, hein? Eu estou até me voado, porque eu não tenho nenhum... Ups. Eu não tenho nenhum parada de magia. Eita! Tá, ele tira um pouco, pelo menos. É, eu dou mais dano que ele. Ele é levemente mais rápido que eu. E mais dois golpes eu, talvez, mato ele. E ele não errou o golpe nenhum, então eu estou tranquilo. É, pelo menos eu só vou ganhar. A não ser que eu dê um golpe que tire 1.500 agora. Uou! Isso foi forte. Uh! Derrotado. O que vai me dar de... Ah, ganhei... Uh, Lápis Lazuli é um item bom. Eu vou tentar mais uma batalhazinha. Eu vou, na real, comprar um pouco do item que me faz usar o ataque de Dark, né? Que é o olho da 1ETC. E lutar mais uma vez. Ah, a migalha de rosto de novo. Ah, a migalha de rosto de novo. E a pistola de bolso. Braço e martelo também ganhei. E aí, o que vai ser? Porra, mais uma migalha. Ganhei uma mega poção. Uau, esse item é muito à frente do meu tempo. Tá, esse bicho aí, ele vai ser um pouco mais complicado. Ah, é igual ao anterior, gente, né? É bem igual ao anterior, né? Vou ver se com o meu golpe de anoitecer eu vou dar mais dano. Uh, isso foi bom demais, né? É, agora eu vou atacar normal. Se ele tivesse usado esse golpe todas as vezes, ele teria ganhado. Ah, e porra, uma pílula de magia. Isso, isso é um ótimo drop pra esse lugar. Então é isso, acho que só isso tá bom. Não vou ficar lutando mais não. Ah, eu tenho que botar ele pra ir treinar, né? Ó, agora ele tá com 32 de confiança. Talvez ele precise disso pra poder, é, pra poder evoluir, né? Opa, vai treinar um pouco na pré-história aí pra subir essa velocidade e vai tacar assim um, vau, 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 rapidão. Pronto, agora estamos de volta aqui na Idade Média. E aí, cabana do chefe, aqui que eu tenho que ir, né? Eu acho. Bom, Crono, vir, noite logo, festa pronta, Crono já aqui, vamo lá. Festança. Escutaraila, nós fazemos novos amigos. Homem forte, Crono. Crono, amigo, Nádia, Luca. Uga, uga. Agora vamos lançar a bubonga. Tá, falar com ela. Agora tem que falar com o Kino. Falar com elas. Pra elas começarem a fazer coisa. Falar com o Kino de novo. Aí, só uma fofoca. Pô, achei que aqui não ia meter o pé, né? Não, não meteu o pé, não. Dança aí. É, eu acho que essa dança não combina muito com os outros. Não tapa na bunda, pelo amor de Deus. Aqui, agora. Crono tentar beber, essa bebida é só evento especial. Boa bebida, nome quebra cana. Dia depois, cabeça ficar combatida. Tá, vamo beber. Todo mundo luta. Sem fugir dos reptiles. Azala quer destruir os humanos. Azala quer falar mais? Pela vermelha rara, ter pedra, ter pessoa forte. Azala mais forte que a Uriopa. Então, Azala ter pedra. Crono querer, Crono desafiar Azala. Ganhar Azala dar pedra. Ok. Vamo lá. Vamo beber. Ah, já era pra ter começado aqui. Ah, não mais a aula perder. Ah, tá. Ganhei? Ok. Valeu. Vamo continuar, talvez muito bebida. Vamo, vamo. Larga o dedo. Certo. Ih, galera. Tamo na fossa, hein. Ô, levanta aí. Eu fiz isso na vez passada? Não brinca. Ai, porque minha cabeça dói tanto. Bom dia, Crono. A noite passada foi divertida, né? Ei, de onde surgiram todas essas pegadas? Se foi. A chave do portal sumiu. É, galera. Essa pegada deve ser do ladrão. Sem a chave do portal ficariam os presos pra sempre. Isso é ruim. Vamo te falar com a Ayla. É, galera. A Ayla, Ayla, acorda aí. Hum, ah, Cronos já acordados? Ah, muito quebra-cane. Desculpe se acordava em você, mas roubar é algo importante de nós enquanto dormimos. O que? O que? O que? O Mara deve ter sido os Reptites. Ah, é, Crono é com a Ayla, mas achar Reptite e Mara. Quem ir? Tá. Dessa vez eu vou botar o Lula no meu antigo. Porque eu não usei ele ainda, né, então acho que faz sentido eu dar essa chance. É, tá. Vamo trocar o equipamento dele. Tá aí, botar um Dourado e o Braço Marqueado. Ah, a mão Elusória é dele. Tá bom, entendi. Curente de Rubi. Pô, isso aqui é bom, hein? Ficar pra mim, hein? Agora sim. Só que aqui, antes de... Porque, pô, se eu vou olhar aqui, a Ayla, ela é forte, mas ela não tem nem um golpe. Então, eu vou, eu vou só fazer lutar contra o Nui, igual eu mostrei, eu mostrei direitinho como funciona no último episódio, né? É, eu vou também, tem um pouco desses aqui que eu, só pra ir pro vestiário, né? Aí, mas a Ayla, ela bate muito. A pancada normal dela já é muito boa. Eu botei esse aqui pra ser o trio pancada. Mas eu botei isso mesmo por dois motivos, o que acontece. Nem lutar contra esse aqui, não. Nem sei porque eu lutei. Mas ok. É, porque eu quero usar o Lula também, né? E, pô, quando eu chego no chefe da parte que eu tô pra ir, muita coisa acontece. E eu preciso de um golpe legal com ela pra poder... Pra poder aguentar... Opa, esse aqui eu não tenho que lutar também pra ir pro meu bestiário. E também, ah, lembrei também, o terceiro motivo, na real, que eu tinha esquecido, é que na Vila da Ayla tem um lugar onde se troca alguns desses itens por equipamento. Isso aqui são equipamentos bons, que vão me ajudar. Então eu vou tentar conseguir o suficiente pra equipar legal essa galera e o pessoal ficar com as paradinhas boas. Ó, começou a chover. Ele não apareceu ali naquele primeiro lugar, igual eu mostrei no primeiro episódio. Não tá ali também. Tá aqui. Vai usar o seu soco rápido. Será que isso vai ser o suficiente pra matar ele? Foi. Esse aqui, ele dá 3 de pétala, 3 de presas. Tudo isso são itens que você pode usar pra poder fazer as trocas lá no vilarejo. E poder ter uns itenzinhos legais. Então, eu vou voltar aqui pra esperar até chover. E ele não vai aparecer mais no lugar onde estava antes. Ele pode aparecer agora em dois cantos até onde eu sei. Porque pode ser que ele pode aparecer em outro lugar que eu não tenha conhecimento. Então, eu vou sair do mapa e voltar. Que aí meio que reseto as possibilidades. Nem lembro onde é que vai sair do mapa. Então, eu vou sair do mapa. Eu só vou fazer ele mais uma vez só. Espero que ele apareça dessa vez. Eu venho até aqui. Ali apareceu ali embaixo. Também o Lula, ele tá assim, muito bom também, né cara. Mas eu acho que terminando essa batalha, a Ela vai aprender uma coisinha. Então, já vai ajudar. E aí, eu vou derrotar. Putz, mais cabeçada. Ok, tudo bem, acontece. Aí, derrotado. Chute broca. Ok, acontece. Tudo bom. Agora, eu vou lá para o vilarejo da Aila. Para fazer as trocas. Ver o que eu consigo, no caso. É aqui? É aqui mesmo. Ah, quem que fala isso? Quero saber de item. Pétala e presa, pistola, pétala e chifre, arco, pétala e pluma, braço. Tá. Eu vou fazer várias aqui, né. Então, eu vou tentar primeiro pluma e chifre. Quero arco, pétala e essa segunda pluma. Quero trocar agora, é, pluma e a segunda pluma. Foi isso que eu tinha pensado? Colete rubi, isso. Ok. Não. Agora, eu vou fazer chifre e pluma, dois deles, porque eu acho que deve dar o capacete, né. É, é um de pedra. Ok, eu acho que já troquei o suficiente aqui com ele. Vamos lá, vamos botar os equipamentos. Vamos lá, subiu, pã, subiu oito de ataque. Mais dois daqui, mais dois daqui, mais seis, ok. Aí, pra você. Você continua com o que você tá, braço de pedra é melhor do que uma ilusória, elmo de pedra também é melhor que isso. Colete rubi também é melhor, colete rubi também é muito bom, eu acho que eu não tenho mais colete rubi, né. Ok, então bota a armadura dourada pra você e esse é onde tá. Tá, é, vai ficar com isso mesmo, arco xamã, pistola de plasma, show de bola, todo mundo tá com equipamento agora lindinho, maravilhoso, pitel. E o que eu tenho que fazer é ir pra essa floresta do labirinto e eu vou ir no próximo episódio. Então até o próximo episódio, é nóis!